Olá meninos, olá meninas, olá menina É nóis, então estamos indo dali aqui, estamos indo lá fazendo a Rio Grande R$ 3,49, vamos ver quanto a gente faz daqui ali, nossa velho, você gostou velho R$ 3,49, vamos ver 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 Gostinha, chicotinha! E mais porra! Gostinha, chicotinha! A hora de duplicação tá ficando legal, céu louco! A hora de duplicação tá ficando legal. A hora de duplicação tá ficando legal. Tchau! 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 Tchau!